Atenção Pelo mundo de aflição O missionário vai anunciar O evangelho com a Bíblia na mão Avante, encorajados, avançai Pelo mundo de aflição O missionário vai anunciar O evangelho com a Bíblia na mão Avante, encorajados, avançai É estar na frente a bandeira da vitória Com a equipe de obreiros do Senhor Um grande número de soldados destemidos Que somos redimidos pelo sangue do Senhor Pelo mundo de aflição O missionário vai anunciar O evangelho com a Bíblia na mão Avante, encorajados, avançai Pelo mundo de aflição O missionário vai anunciar O evangelho com a Bíblia na mão Avante, encorajados, avançai O bom soldado O bom soldado que prega a salvação Tenha cuidado em chamar o pecador Anunciando a Cristo, rei da glória É ele a vitória para o reino de amor Pelo mundo de aflição Pelo mundo de aflição O missionário vai anunciar O evangelho com a Bíblia na mão Avante, encorajados, avançai Pelo mundo de aflição Pelo mundo de aflição O missionário vai anunciar O evangelho com a Bíblia na mão Avante, encorajados, avançai A Bíblia na mão